Olha a coisa boa, quinta-feira, dia de ficar em casa, deitado na cama, com os cachorros, comer uma pipoca assistindo filme, não é não? Não é não. Vamos trabalhar? Bia, eu sou muito uma fã. Eu que sou sua. Você é muito a moça do Flashdance. Eu queria que você desse um conselho pra quem quer dançar. Pra quem quer dançar? Cara, peraí. Pronto. Um conselho? Deixa a música te levar, deixa o seu corpo ser a música, ser luz, ser energia, ser emoção. E só, deixa eu vir daqui e o resto é consequência. Que lindo. Estou aqui do lado do cara que ganhou um triplo 10 semana passada, ídolo na nacional. Olha, peraí, calma. E como você está? Ah, eu estou muito bem. E você? Eu estou ótima. Ah, garota. Isso é a parceira a ser influenciada pelo parceiro. Chegou o quinto Rússia. Ai, 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 aqui eu vivo. Um canal do Amaral, um outro país, um outro normal. E ela foi na certa, né, Blanca? Era bem que eu te zoava, né? Planeta Xuxa. Ela queria fazer isso e toda a cronofia. Olha quem está aqui comigo, gente. E olha quem está aqui comigo, Alu. Ela me ensinou dança a Planeta Xuxa. E eu dancei... Hagatanga. Xuxa. Que legal esse cabelo. Que legal, né? É o corpinho de Photoshop, gente. Corpinho de Photoshop. Não é? Como será que ele vai vir dessa vez, hein? Será que o corpito vai estar de novo ali? Vai, porque ele fica aqui e traz resultados. Será que é aquele corpito, isso aqui? Aí, ó, que horas são, Marquinhos? Hora de ensaiar. Vocês acham que a gente termina de almoçar e está tudo bem? Aqui, ó, produção me chamando para passar. Olá, vamos aquecer? Vamos aquecer? Vamos, vamos. Agora eu vou colocar minha roupa, meu figurino e vou passar no palco três vezes. E é isso. É aqui que a gente fica, ó, sofrendo antes de entrar. Ô, Xuxa. Xuxa, eu te amo. Xuxa. Ô, Lu, você preparou sua coreografia, hein? Já preparou? O que foi? Preparou a coreografia? Já preparou? E a embasteira está me chamando. Bora, vamos ensaiar. Vamos para onde, Carol? Vamos ensaiar, vamos ensaiar. Ah, não quero ensaiar, não. A parte que eu mais gosto, geralmente, na terça-feira, são os ensaios com o pessoal. Gente, esse balé é muito bom terça. É bem tranquilo. A gente ensaia a abertura do programa de quarta. E, tipo, eu fico babando nele. O que que é, Alan? O que que foi? O que que foi? Que você quase me chutou ali pra eu cair. Ah, a gente foi sem querer, né? A gente derruba sem querer a pessoa. A gente derruba. Não pode, Lula. Presta atenção. A Xuxa chegou? Não. A Xuxa chegou? Não. 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 É, chegou. Cadinha, meu amor. Oi, Magno. A Xuxa chegou? Já, já chegou. Ela não tá bem? Bem. Ela tá linda? Sempre. Uma hora eu chego lá. Olha pro chão. Olha pro pé. Olha pro... Olha aí. Sorriso. O que você quer fazer, gente? Olha pro chão.